Quem ama, cuida. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascão, churrasqueu na obra. Apoio, Dubai Conveniência, Filinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções, T.E.T. Materiais para construção, Clodoaldo Garcia, 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio, Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasqueu na obra. Churrascão na cultura. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, 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 Minas, MAD, Forro e Eucamad. Ligue 3524-1422. RCN Notícias Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios Salve, salve, meus amigos RCNers, ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo na rede social do meu amigo Mark Zuckerberg. Sabe quem é ele? É o dono do facebook.com.br JPNewsMS e facebook.com.br CulturaTVC. Eu sou Israel Espíndola e tamo junto. E vamos falar hoje de muita coisa. Começou os campeonatos estaduais. Paulista e o Carioca, meu compadre. É, a bola rolou nessa quarta-feira... Nessa quarta-feira não. Nessa terça-feira a gente vai falar aí da rodada. Ó, vamos falar também de um acidente que envolveu aí o campeão de ciclismo, o Egan Bernal da Colômbia. Rapaz, e a nossa Aninha, hein? Aqui de Três Lagoas, já começou a temporada no atletismo com o pé direito. Vitória aí nos 200 e nos 800 metros. Bora, bora, bora. RCN Esportes tá no ar. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. 992732760, pai. 992732760, WhatsApp do RCN Esportes. Manda sua selfie aí pra gente, vai. Na boa, dá uma moral aí pra nós aí. A gente quer saber de onde é que você está acompanhando o nosso programa esportivo, beleza? 992732760. Ó, e ontem já a bola rolou pelo Campeonato Paulista e foi a vez do Corinthians estrear, mas não venceu com todo o grandioso elenco, que são os bichão, tá, 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 é, Paulinho. É, como que é o nome do outro lado, diretor? Sei que é corintiano. O Paulinho. Roger Guedes. Que tá lá, lá. Empatou com a Ferroviária. Confere. Mesmo contando com força máxima, o Corinthians empatou 100 gols com a Ferroviária na noite desta terça-feira na Neoquímica Arena, em São Paulo, na abertura do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Timão lidera o Grupo A com apenas um ponto. Já a equipe de Araraquara está na ponta do Grupo B. Apesar do resultado final, a torcida do Corinthians ficou com uma boa impressão da equipe que contou com a reestreia do meio-campista Paulinho, que quase deixou sua marca. Quem também apareceu muito bem foi Renato Augusto, que dominou as ações no meio de campo. O Corinthians volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo, dia 30, quando enfrentará o Santo André. Um dia depois, a Ferroviária recebe o Água Santa. É, e por falar no Paulinho, o técnico Silvinho elogiou ele. Confere a coletiva. O Paulinho é um atleta do qual nós já tínhamos comentado e desmistificamos, desconstruímos uma situação que não tinha sentido escutar que o Paulinho era um primeiro volante. O Paulinho é um jogador que tem 34 gols, já comentei numa entrevista anterior. É um atleta que tem gol, tivemos a oportunidade de trabalhar com ele na seleção brasileira. Óbvio que ele tem também uma construção aqui na casa extraordinária no Corinthians, um multicampeão. Nós conhecemos as características do atleta. Então, sim, o Paulinho, que nós imaginávamos, é um atleta de meio campo, boa sustentação, saudável e com uma chegada de segunda linha na área ótima. É um atleta que entra e que tem muito gol, como vocês já perceberam, sabem, e os números o dizem. Tá aí, então, o elenco do Corinthians e o Paulinho sendo elogiado pelo técnico Silvinho. Ô, diretor, põe aqui na tela porque hoje é quarta-feira e hoje tem rodada do Campeonato Paulista e vamos saber quem que joga hoje. O Água Santa encara o São Bernardo às 14 horas, horário de Brasília. Inter de Limeira vai pegar o Santos às 18 horas com transmissão no canal do YouTube, tá, diretor? Porque o YouTube também está transmitindo o Campeonato Paulista. Também às 18 horas tem Ituano e Novo Horizontino e na partida da noite, às 20 horas e 35, horário de Brasília, como diria o pessoal lá da Jovem Pan, Palmeiras e Ponte Preta. Então, tá aí a tabela aí, a rodada que acontece hoje no Campeonato Paulista. Tá, e daqui a pouco nós iremos falar também aí do Campeonato Carioca, é, a Taça Guanabara, né? Muita gente não gosta aí do Campeonato Carioca, mas a Taça Guanabara tem os seus encantos. Inclusive, por falar nisso, diretor, deixa eu mudar aqui pra dois aqui, inclusive porque o time do meu parceiro André, o Botafogo, porra, estreou, estreou também aí com empate e levou aí quase que levou um sufoco. E por falar no André, já abre na três, diretor, porque nós já estamos aqui com essa máquina. E aí, meu irmão? E aí, saiu? Na paz? Na paz. Opa, hoje trouxemos uma bike, que cor bonita, hein? Cor diferenciada. Muito bacana. Por favor, pode apresentar pra nós aí essa linda mountain bike Aro 29. Aro 29, quadro 18 da marca. Cole modelo Atalanta. Sempre batendo na tecla, gente, você que tá pensando em comprar a sua bicicleta, chegou o momento, 2022, tá na porta. Olha que beleza de bicicleta, uma bicicleta de alumínio, levinha, levinha, tá semelhante. Saindo, sabe, numa promoção especial, você só vai achar na Inovatec. Quanto que é o preço dessa bicicleta? Quanto? O pessoal vai... Aqueles que não viram, vai ficar arrepiado. R$ 1.590. Esse André, rapaz, R$ 1.590, hein? R$ 1.590, hein? Ainda dividimos em até 21 vezes. Que isso! Ô, tá precisando uma mountain bike pra diversão, pra iniciar aí o pedal com a galera que tá pegando as trilhas? R$ 1.590 é dado. Divide isso aí. Divide. Divide. Pô, faz as contas. Faz as contas. Essa é a bicicleta. Essa é ela. Agora, você prefere uma dessa daqui. Deixa eu ver aqui, pera aí. Uma bicicleta convencional. Deixa eu... Vai lá. Eu sei que você quer mostrar a bicicleta. Eu quero mostrar essa transformação. A Inovatec, além de vender as bicicletas convencionais, ainda faz essa maravilha aqui. Deixa eu ajeitar aqui também. Programa ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Não tem problema. Ó, aqui é a mesma bicicleta, não é não, André? A mesma bicicleta transformada em uma bicicleta elétrica. Você que tá pensando em comprar sua bicicleta elétrica, meu Deus do céu, chegou o momento. É agora que bicicleta elétrica convencional, linda, sendo transformada em uma bicicleta elétrica. Tá esperando o quê? É isso aqui mesmo? De mil... Essa bicicleta convencional de 1924 tá saindo pro 1590. Essa transformada de 1450 por 5080. Ou seja, essa aqui, já com todo o motor elétrico, com toda a tecnologia da Inovatec, ela seria 5.415, certo? Isso. Você já aceita bike usada como entrada? Aceitamos bike usada como entrada. Na Inovatec você pode trazer sua bike usada. Ó. Tem gente que interessar. Aí, ó. Então você já tem uma bicicleta aí. Procura a Inovatec lá na Avenida Rosário Congro. 809. O endereço tá aqui na tela. Procura o Andrezão. O André, que é lá do Realengo, do Rio de Janeiro. Conversa com ele. Tenho certeza que um bom negócio sairá de lá. Quer a bicicleta convencional? Não tem problema. Temos a bicicleta convencional. Mas quer pegar a bicicleta e transformar ela em uma bike elétrica de pedal assistido. É bom falar nisso. De pedal assistido. Porque você pode, a bicicleta de pedal assistido, você pedala e tem assistência do motor elétrico. Do motor elétrico. Ou você também, aqui nesse computadorzinho aqui, você também tem a configuração para deixar ela 100% elétrica. É claro que a autonomia aí diminui. Diminui. Mas você tem aí uma bicicleta elétrica, diferente de umas xinglings que estão rodando por aí, porque isso aqui é um produto com garantia e qualidade Inovatec. Inovatec. Transformando a sua bike convencional em uma bicicleta elétrica. Tá vendo? Diga aí o telefone, o WhatsApp, o pessoal já mandar uma mensagem para vocês aí. É, arroba Inovatec.tl, nós estamos no Instagram e o número se encontra aqui na tela. Você vai falar com o Guilherme, 679955. Ah, tá aqui embaixo, aqui ó. 99955-4931. Esse é o WhatsApp da Inovatec. Fechou? Fechou. Era isso mesmo? Você tá olhando lá? É, eu vi aqui. É o Cristo? De novo, você quer ver Cristo? Pelo amor de Deus, né, bicho? Chega de ver Cristo. Chega, chega. Ó, Inovatec, Avenida Rosário Congro, procura meu amigo André, tá o Guilherme lá, bigodinho fininho, certeza que bons negócios vocês farão. Ah, diga que viu no RCN Esportes, na moral, chora, mas pode chorar mesmo, que os caras aqui vão liberar. Ainda tem a explosão de prêmios da RCN. Boa, garota! Tá pegando? Viu? Tá se soltando? Vai sair com 20 cupons da RCN aí pra concorrer à promoção. E Inovatec, transformando a sua bicicleta numa máquina elétrica. Andrezão, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Tá se soltando já na máquina. Ó, bora aqui continuar falando de esporte. É, a gente falou do Campeonato Paulista e agora a gente vai falar aí do Campeonato Carioca. Botafogo empatou com o Boa Vista. Confere. O Botafogo recebeu Boa Vista nesta terça-feira no estádio Newton Santos na partida que abriu a Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Mas o resultado não foi o melhor para a equipe de General Severiano. Um empate por um a um. Ainda em processo de formação, neste início da temporada, o Alvinegro começou a partida em desvantagem, quando aos 28 minutos, o zagueiro Cadu Fernandes aproveita a sobra de bola para abrir o marcador. Mas o Botafogo não deu nem tempo de o Boa Vista comemorar, pois quatro minutos depois, Carlinhos marcou de cabeça após boa jogada pela direita de Rafael, que terminou em cruzamento de Diego Gonçalves. Com a igualdade no final, Botafogo e Boa Vista lideraram a competição com um ponto conquistado cada. O Boa Vista volta a entrar em campo no sábado, dia 29, quando visita o Vasco. Um dia depois, o Botafogo recebe o Bangu. E, claro, a gente vai conferir também a tabela do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, não é não, meu diretor? Bom, hoje, na quarta-feira, já jogou ali o Boa Vista e o Botafogo, já mostramos. Hoje, às 14h30, horário de Brasília, Aldax Rio contra o Nova Iguaçu. Às 18h, o Volta Redonda encara o Vasco da Gama. E a partida da noite, às 20h35, aí é o Flamengo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Então, está aí a rodada do Campeonato Carioca. É claro que esses jogos você fica por dentro de tudo amanhã no RCN Sports. Tá bom? Na câmera 3, rápido intervalo e volto já. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! De volta com o RCN Sports, desta quarta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui com o pessoal que está interagindo comigo no Facebook. jpnewsms ou facebook.com barra cultura tvc. Você pode mandar a sua mensagem, mandar o seu oi, mandar até um recado. Tá certo? A Giovana Moraes Ferreira, a Rosângela Menezes e o Armando Pardal estão aqui comigo. Um abraço, meus amigos. Obrigado aí por vocês estarem sintonizados. Não é sintonizados, né? É conectados. Conectados na rede social do Mark Zuckerberg. Ó, 99273 2760 é o WhatsApp do RCN Sports. Você que gosta de ciclismo? Ah, já falamos de mountain bike, mas ciclismo de estrada. Gosta? Acompanha? Bom, o Ergan Bernal, de 25 anos, passou por duas cirurgias e segue em recuperação na UTI depois de um acidente em Bogotá, na capital colombiana. Não conhece quem é o Ergan Bernal? Vencedor do Tour de France e do Giro de Itália. Confira. Campeão da edição 2019 da Volta da França e do Giro de Itália de 2021, o ciclista Egan Bernal sofreu um grave acidente nesta segunda-feira após colidir com a traseira de um ônibus enquanto treinava na cidade de Bogotá, capital da Colômbia. O colombiano de 25 anos sofreu múltiplas lesões e está consciente. Internado na unidade de terapia intensiva, UTI, da Clínica Universidade de La Sabana, depois de passar por duas cirurgias. Os médicos conseguiram fixar medicamente sua perna direita e estabilizar a fratura da vértebra em duas cirurgias separadas. Ele está agora em uma unidade de terapia intensiva, onde outras possíveis lesões secundárias estão sendo tratadas, bem como a resposta de seu corpo ou trauma, comunicou a equipe do ciclista Grenadiers. Bernal estaria treinando nos arredores de sua casa na capital colombiana, quando atingiu a traseira do veículo que estava parado. Ele teria chegado a 60 km por hora no momento do impacto e foi arremessado. O colombiano estava acompanhado de outros colegas de equipe e chegou a receber o primeiro atendimento do massagista da Grenadiers enquanto aguardava pelo resgate. Já imaginou o impacto? O Ergan Bernal estava a 60 km por hora quando colidiu na traseira de um ônibus. E de acordo com a sua equipe, a Grenadiers, o atleta sofreu fraturas nas vértebras, bem como no fermo, na patela da perna direita. O ciclista deu entrada no hospital ainda com um trauma no peito, uma perfuração no pulmão e várias costelas quebradas. As lesões nas vértebras estavam comprimindo a sua medula, um problema que foi corrigido na segunda operação a qual foi submetido. Está aqui o colombiano Ergan Bernal, ciclista vencedor de Tour de France e também do Giro de Itália. Força aí Bernal, estamos na oração por você garoto, excelente ciclista. No mundo do ciclismo, nós chamamos essa modalidade de ciclismo de estrada de espideiros, está certo? Bom, dando sequência aqui no RCN Sports, agora vamos falar da nossa atleta Ana Laura Pereira Cordeiro, que começou a temporada do atletismo 2022, ó, com o pé direito. É isso mesmo, Carol? Atleta de Três Lagoas Ana Laura Cordeiro esteve no último final de semana competindo na pista de atletismo Ayrton Senna em Campo Grande. E logo no início da temporada 2022, a atleta treslagoense conquistou o primeiro lugar nas duas provas que competiu, nos 200 metros e 800 metros. O tempo final foi nos 200 metros com tempo de 27 segundos e 8 centésimos e nos 800 metros com tempo de 2 minutos, 27 segundos e 3 centésimos. Parabéns, Aninha! Estamos aqui na torcida, hein? Ó, essa menina é de Três Lagoas, promessa no atletismo, trabalha muito, treina muito forte e também mandar um abraço aí pro pessoal aí lá que treina lá na Aden, lá, tá certo? Meu professor, meu querido amigo, professor Reinaldo, que cuida aí dessas meninas, tá bom? Antes de terminar, diretor, eu sei que já tô no meu horário, porque você sabe, né? Rapaz, meio de 50, meu Deus do céu, deixa eu mandar um abraço aqui pro Adalberto Alckmin, Alckmin, ó, será, rapaz? A Marica Valéria Alves Baldini, o Eder Viana, Aparecida Souza, José Batista, Nilson Montagner e o Dada Silva, quem mais? O Edmilson Inácio. Valeu, tamo junto, e por falar tamo junto, hum, tá sentindo o cheiro? Hum, a boia tá boa aí do outro lado, hein? Daqui eu tô sentindo o cheiro. É, meu filho, cavalo que anda é cavalo que come, deu no meu horário. Tchau! 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 Tchau!